Você quer dominar o Mercado Livre e entender como funciona? Fica comigo nesse vídeo e eu vou falar mais sobre isso. Eu sou Alex Moro, do Efeito Empredor. Se você não for por aqui, se inscreve e ativa o sininho. Você sabia que eu fui o primeiro especialista no mercado a estudar o algoritmo do Mercado Livre? Você sabia que o Mercado Livre tem um algoritmo? E, meu Deus, Alex, o que é algoritmo? Algoritmo é o que rege o resultado da busca do Mercado Livre, por exemplo. O Google tem um algoritmo, o Facebook, o Instagram tem algoritmo. Você já ouviu falar que quando você faz um post, o Instagram não entrega para todos os seus seguidores. É porque o algoritmo trabalha assim. Você tem que pagar para o Instagram, mostrar para os seus seguidores. E o algoritmo do Instagram evoluiu conforme os anos. Do Mercado Livre é a mesma coisa. Ele evolui todos os dias, a cada dia a dia. E desde 2016, 2017, eu estudo o funcionamento. Como funciona? Como que eu apareço na primeira página? Como que eu faço para a minha conversão ser maior que o do meu concorrente? Ou melhor ainda? Como que eu faço para vender mais que o meu concorrente sendo mais caro? Para você fazer isso, você tem que entender de algoritmo do Mercado Livre. Você tem que entender do funcionamento do Mercado Livre. Você tem que entender como que o Mercado Livre pensa. Já pode pensar que é um robô por trás? É um robô que rege o resultado das buscas? Eu sou especialista no mercado há 12 anos. Agora em 2021 vai fazer 13 anos que eu entendo, estudo e sou vendedor. E há 3 anos tenho esse canal, abençoado canal, que ajuda milhares de vendedores a venderem mais nos marketplaces. Então é o seguinte, depois desse vídeo você vai falar uma coisa para mim. Fala, Alex, eu não consigo mais dormir. Porque agora eu entendo o que eu não sei. Agora eu sei o que eu não sabia e agora eu sei o que eu não sei. E eu preciso aprender isso. Fica comigo que no final do vídeo eu vou te dar a primeira técnica de algoritmo. Uma técnica que vai mudar o teu jogo se você está começando agora ou se você já é Mercado Platinum, já vende bastante. Então vamos lá. Como que eu cheguei no algoritmo? Eu fui o primeiro especialista. Então presta atenção. Se você ouvir alguém falar de algoritmo por aí que não seja eu, esse cara está me copiando. Por que eu estou te falando isso? Porque está tudo bem. As pessoas copiam quem está dando certo, quem entende do jogo. E está tudo bem. Cara, esse vídeo é para você entender que eu sou o principal especialista de algoritmo do Mercado Livre. Eu me considero um cientista. Sabe por que eu tenho o poder do algoritmo? Porque eu tenho informação. Por que eu tenho informação? Não porque eu vendo. Não porque eu estudo. Porque eu tenho um ecossistema de alunos, de 13 mil alunos. Toda semana eu encontro meus alunos no nosso encontro semanal e a gente conversa o que está acontecendo. Então eu tenho muita informação. Quem tem informação tem o poder. Eu pego essa informação e entendo sobre o que está acontecendo. Então vamos lá. Como eu cheguei no algoritmo? Quero que você entenda que eu já tracei mais de 40 características do algoritmo do Mercado Livre. Uma delas, por exemplo. Você sabia que o Mercado Livre, o algoritmo do Mercado Livre, ele quer conversão? Vou te dar uma ideia aqui para você já... É uma estratégia quase, tá? Para você entender de algoritmo, vamos pensar como o Mercado Livre. O Mercado Livre é a maior empresa da América Latina. Vale 60 bilhões de dólares. Mas pensa como eles. Eu pago milhões em tráfegos por mês por Facebook, por Google e tudo mais. O que acontece? Esse tráfego que o Mercado Livre joga é para vender. O algoritmo da conversão é uma das 40 características que eu estou te falando que tem. Pensa só. O algoritmo da conversão. Tem dois vendedores. Um vendedor, ele vendeu mil peças. E o outro vendedor, ele vendeu 500 peças. Esse vendedor, a cada 100 acessos, ele faz uma venda. E esse outro vendedor, de 500 peças, a cada 100 acessos, ele faz duas vendas. Por que isso acontece? Fator preço, fator padrão FIFA, fator comportamento FIFA, fator foto... Vários fatores determinam isso. Esse vendeu mil e a cada 100 acessos ele faz uma venda. Esse vendeu 500 e a cada 100 acessos ele faz duas vendas. A conversão desse cara, por mais que tenha menos quantidade de vendas, a conversão dele é maior. A conversão dele, por exemplo, é 2%. Ao longo prazo, esse cara vai passar esse cara de mil que vendeu mais. Porque a conversão dele é maior. E se a conversão dele é maior, ele dá mais dinheiro para o Mercado Livre. Lembra que eu falei, pensa como Mercado Livre? O Mercado Livre quer que você dê mais dinheiro para ele. Então olha só, o Mercado gasta milhões de tráfego, joga tráfego naquele cara que tem 1% de conversão, ele joga tráfego naquele cara que tem 2% de conversão, qual que dá mais dinheiro para ele? O 2%. E se esse cara de 2% se posicionar, que é outra característica de algoritmo, se posicionar, posicionando, ele vender mais caro que o cara que vende mil peças, ele vai dar mais comissão para o Mercado Livre, a conversão dele vai ser maior. Ou seja, com menos acessos, ele vai vender mais que o outro cara. Isso é um jogo de longo prazo, por exemplo, curto e longo prazo, depende da tua concorrência. Isso é uma característica do algoritmo. O algoritmo faz a leitura da conversão. O algoritmo determina quem aparece na primeira página. Você está gostando de algoritmo? Pensa atenção, você quer que eu continue uma série, que eu crie uma série de algoritmo? Toda semana a gente fala que tem a série do Algoritmo Expert. Toda semana a gente fala de uma técnica, de algo novo, para você entender o que rege o Mercado Livre, deixa um comentário aqui embaixo, isso é importante. Além de deixar um comentário aqui embaixo, fala para mim também o que você quer saber do Mercado Livre, qual técnica você gostaria de saber, o que você gostaria de fazer no Mercado Livre para eu poder absorver e trazer para você explicar, esmiu o saldo do algoritmo. Então é o seguinte, quer saber mais sobre o algoritmo? Fica comigo agora, eu vou te dar a técnica, uma das características, as 40 características. Presta atenção. Uma das características é, eu falei de conversão de anúncio, tem uma outra técnica que se chama conversão de conta. Em cima da tua conta, também rege um algoritmo que vê a conversão da sua conta no total. Você já ouviu falar que vende mais que anuncia mais? Eu falo muito sobre isso. Só que não adianta você só anunciar e não mensurar o que está vendendo. O Mercado Livre, pensa com o Mercado Livre. Ele não quer a plataforma dele cheia de anúncios, cheia de produtos que não vendem. Então ele rege uma conversão em cima da tua conta. Não só do anúncio, mas da conta. Então pensa só, se você tem 100 anúncios, desses 100 anúncios, 20 tem vendas, 80 não. O algoritmo, a conversão da tua conta, pro algoritmo é 20%, por exemplo. Então ele entende, peraí, da loja desse cara aqui, da loja dessa empresa, 20% traz receita pra mim. 80% não traz receita. Então ele acaba entregando menos algumas coisas na tua conta. Agora imagina só, se você criou o anúncio, analisou, depois de 40, 50 dias, você pausou os que não vingaram. Aqui na boa, 50 dias, 60 dias sem vender um anúncio, não vai vender mais. Pausa essa porcaria, replica de novo no padrão FIFA. Trabalha melhor o campo semântico. Pausa esses anúncios e deixa só o que vendeu. Vai demorar uma semana, duas pro algoritmo ajustar. E o que vai acontecer? O Mercado Livre vai entender, peraí, agora ele tem 20 anúncios, todos têm venda, todos vendem todos os dias. A conta dessa empresa tem 100% de conversão. Por que isso é importante? Por que isso é bom? Porque o algoritmo vai entender que você gera mais receita pra ele. Gostou? Então é o seguinte, qual é a primeira técnica? Se gostou, sapeca o dedo no like. É o seguinte, essa primeira técnica que eu tô ensinando, vou ensinar outras nas próximas semanas, se vocês quiserem. Não deixe de deixar o comentário. Alex, eu quero a série do Algonitmo Expert toda semana. E eu quero aprender isso, não esquece. Essa técnica que eu te ensinei agora, como que você usa ela da melhor forma? Eu sempre falo do ciclo da riqueza dentro do Mercado Livre. Todo dia você tem que mensurar o que tá dando certo. Todo dia você tem que criar novos anúncios. E todo dia você tem que pausar o que você criou 45, 60 dias atrás. Eu te vejo no próximo vídeo. E aí